A CIDADE NO BRASIL Antes de eu nascer, Deus te escolheu Pra me ajudar, me incentivar no bem Forças eu te peço pra poder seguir a minha jornada Que os meus ouvidos possam estar sempre atentos Os teus sábios ensinamentos Eu te agradeço, meu mentor amigo Tu és meu abrigo Eu te agradeço, meu mentor amigo Tu és meu abrigo Obrigada por tanto me amar Por ter paciência Me amparar sem julgar Mesmo quando Pareço não escutar Obrigada querido mentor Por não desistir de mim Que os meus ouvidos possam estar sempre atentos Aos teus sábios ensinamentos Eu te agradeço Meu mentor amigo Tu és meu abrigo Eu te agradeço Meu mentor amigo Tu és meu abrigo Quero me aproximar Cada vez mais De ti Vibrar Mais alto Volto Evoluir Evoluir Sintonizo A rádio do bem E captando a sua vibração Eu sigo mais forte Eu te agradeço Meu mentor amigo, tu és meu abrigo Eu te agradeço, meu mentor amigo, tu és meu abrigo Que os meus ouvidos possam estar sempre atentos aos teus sábios ensinamentos Que assim seja, né? Eu falo que essa música é um puxão de orelha do bem, né? Vamos prestar atenção um pouquinho mais nas nossas intuições, né? Nas inspirações Bom, a próxima canção no Brasil é muito conhecida Alguns chamam a de clássico espírita do grupo Tim e Vanessa Chamada Aos Pés do Monte Não sei se alguém aqui conhece essa canção E nós fizemos uma parceria com o Tim Para traduzir essa canção e trazer ela para a língua inglesa Então vamos cantar uma versão mesclada portuguesa e inglês E aos poucos semeando o evangelho, né? E a doutrina no coração de todas as nações Espero que vocês gostem Um sentimento me ronda Não sei dizer Tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso Ser limpo Ser justo E pobre de espírito ser Tua palavra me sonda Me conta do reino Que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto As dores da alma Que quer renascer Eu ouvi Tua voz Tua voz Teu falar Me encantou Quis seguir Caminhar Quis saber Pra onde vou Eis-me aqui Eis-me aqui Minha dor Tua voz 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 There is a feeling around me I can't describe, it is all new to me All of my heart is reviving A feeling of hope is invading my soul I want to be gentle, be pure, be fair And a humble kind of woman Jesus your loving voice reached me Telling of a kingdom that waits for me I offer you all my tears And pains of a soul that must still be reborn I have heard your voice Your words amaze me Won't you follow your steps? Won't you know where I'll go? Here I am My soul is really Eu ouvi Tua voz Teu falar Me canto Quis seguir caminhar Quis saber pra onde vou Eis que aqui Minha dor Serenor Muito bom Olá a todos que estão chegando Seguindo então Essa próxima aqui Vamos ver se vocês conheçam Não sei, se chama Impossível Abracível Ou, ou, ou scripture Ou, 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 ou Ou, 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 ou ou, ou no céu, na terra, onde for, em tudo o que me acontece encontro o seu amor, já não se pode mais deixar de crer no seu amor, é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti, meu ideal, é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti, meu ideal, Fica sempre um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, Ai, a próxima alegria, parece coisa tão singela, mas olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar o próximo alegria, parece coisa tão singela, mas olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Muito bem, como estamos de tempo? Podemos cantar mais uma para finalizar? A voz do povo é a voz de Deus aqui? Ah, que beleza. Então vamos lá. Essa próxima música, então, ela chama-se Rosa Mística, e a gente foi a última, né, que a gente conseguiu compor para colocar no nosso álbum, ela fala sobre a mãe de Jesus, foi inspirada no livro Boa Nova, no capítulo 30, Então, para quem estudou aí, vai saber a música. A música é a música. Rosa mística no céu Nos envolve com o seu véu Alegria ao olhar Seu semblante estelar Ser de pura inspiração Mão de adora do amor Fé e resignação Foste serva do Senhor E assim ele habitou Em noite inovidável Nos braços maternais de Maria E assim ele habitou Em noite inovidável Nos braços maternais de Maria Com o Filho no madeiro Sua dor se tornou luz Praticou com majestade As palavras de Jesus Tudo passa e passará A bondade manifesta A ternura de quem serve E anima quem padece E quando ela se foi Deixou paz e esperança Enchendo os corações Enchendo os corações De alegria Canta minha filha Canta minha filha Rosa mística Rosa mística De alegria Muito obrigada Muito obrigada a todos Obrigada a todos Obrigada a todos Obrigada a todos Obrigada a todos